Falando de moda, falando de comportamento, diretamente do Vitrine Requinte 2015 aqui no Intercity, trazendo pra você o grande desfile dos 21 anos da Horus Noivas e Festas com novidades do mundo inteiro, de Barcelona, Nova Iorque, o que é de melhor no mundo de festas e eventos a Cláudia e a sua equipe trazem pra gente. E eu vou conversar um pouquinho agora com o Eduardo, que vem acompanhando esse trabalho já há bastante tempo e vai falar pra gente, né Eduardo, como é que tu sente a evolução da Horus nesses 21 anos no mercado? Olha, Nath, é com muito orgulho, porque eu acompanho a Cláudia desde, bom, nós nos conhecemos há mais de 30 anos e desde que ela chegou em Caxias, ela chegou com uma atividade empreendedora, uma loja pequena na Júlia de Castilhos uma loja de confecção e gradativamente ela foi transferindo esse segmento pro ramo de festas e de noivas e hoje eu vejo ela batalhando no momento que a gente sabe que é preciso muitas parcerias contatos com profissionais, pessoas importantes, pra que o negócio em si possa crescer de uma melhor forma então, como eu falo, eu acho que eu tenho muito orgulho da minha esposa, muito orgulho do que ela vem fazendo e acredito que há uma continuidade nesse processo então, né, todos nós estamos de parabéns aí e como se sabe, né, marido ele fica na retaguarda, né ele fica, ele traz as roupas, ele leva as roupas pra casa, né, e a gente tá muito orgulhoso disso A gente percebe, né, Eduardo, que todo ano tem novidade, tem coisa surgindo e a Cláudia, ela se preocupa mesmo em buscar isso no exterior como é que tu percebe esse mercado internacional? Ele tem muito a agregar pra gente aqui, vale a pena, tá indo buscar esse produto fora daqui como é que tu sente isso? Nath, o mundo hoje, ele é globalizado, né, a moda hoje, ela circula, né o que tá acontecendo hoje em Milão, Nova York, Paris, Tóquio, os grandes centros de moda, né são muito importantes pra que, digamos assim, as pessoas saibam quais são as tendências quais são, digamos assim, os aspectos da moda que estão mais em evidência e o que eu vejo é a Cláudia fazendo isso, né, eu vejo a Cláudia viajando, buscando, pesquisando indo atrás das mais novas tendências porque hoje o público exige, né, não importa, a globalização diz o que? que não importa qual é a cidade, qual é o país que tu esteja, né, todo mundo está conectado todo mundo está ligado e nas últimas tendências e quem tem que oferecer isso, né, é, assim, é a loja, né, é a empresa e os clientes em si vão buscar esse tipo de inovação então, a Horus está de parabéns, por quê? Porque ela vai atrás queria que tu convidasse quem nos assiste pra conhecer qualquer uma das três lojas entre Horus e Aras aqui de Caxias eu vejo que são três lojas, né, atualmente duas estão concentradas num único endereço ali na Andrade Neves, né, que é a Horus Noivas e a Aras Outlet e a outra anterior que é a Mariana Press, né, que é a Horus Festas são três lojas que têm um estilo de boutique, ou seja, atendimento individualizado, atendimento especializado o cliente que for procurar o serviço, seja noiva, seja festa, seja damas, 15 anos vai encontrar toda uma equipe especializada que vai dar todo o atendimento, toda a orientação, né, todo o acompanhamento nesse processo importante que é um evento, seja um casamento ou seja uma festa então, quem quiser visitar as lojas será muito bem recebido Obrigada Eduardo, mais uma vez pela tua participação, pra gente é um prazer poder mostrar uma empresa como a Horus há 21 anos no mercado caxiense, trazendo pra gente inovação, produtos diferenciados uma pesquisa, foi lá pra Barcelona, pro Centro Mundial das Noivas, trazer o que é de melhor em noivas vai lá pra Nova York, trazer o que é de melhor em Nova York, em Milão e vestidos de festa e a gente aqui em Caxias não podia estar melhor servido do que com a Horus e a Aras Noivas e Festas aqui em Caxias o Eduardo, a Cláudia e toda a sua equipe com certeza são e fazem moda e comportamento com a Horus e Festas aqui em Caxias E aí E aí E aí E aí